Vamos lá comprar o nosso primeiro porquinho. Cadê meu carro? Vamos lá comprar o porquinho. Tomara que dê pra trazer no... Ai, tem que abastecer. Vou abastecer primeiro o carro. Tomara que dê pra trazer no nosso carro. Vou abastecer aqui. Toma. 40 pila. Não, eu acho que é 25. Tomara que o porco venha pequenininho, né, galera? Ele é grandão. Será que vai caber aqui? Vamos ver o porquinho. Nosso primeiro porquinho, galera. Nossa primeira aquisição. Porco e porca. Vamos comprar porca, né? Uma porca e um porco. Vamos comprar um pra ver se cabe ali? Toma. Compramos, galera, a nossa primeira porquinha da nossa fazenda. Dá pra pegar não, meu colo? Ai, não dá. Ah! Boa, galera. GG. Vou comprar outro. Aí, ó, galera. Coisa linda. Ali a porquinha. Vou comprar um porco. Boa, boa, boa. Porcão. Toma. Comprei o porcão. Top. Cadê o porquinho? Vem cá. Vem cá. Vem. Vem. Vamos. Entra aí. Nosso primeiro casal de porco, galera. Vamos botar lá. Vamos botar os dois lá. Daí, o que vamos fazer? Vamos botar junto com o gado, galera. Infelizmente, vai ficar apertadinho. Mas agora a gente já vai começar a construir o nosso estábulo, tá? Beleza. Vem. Vem com o papai. Vem. 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 Olha quem chegou, mimosa. Olha quem chegou. Ai, 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 ai. Uh, sua tentada. Vai pra lá. Cara, não pode dar bobeira, cara. Uh, vaca tentada. Vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, baby. Anda. Olha ali. Olha. Lá veio. Essa vaca tentada. Não pode ver. Ela é um portão aberto. Olha lá. Será que ela já está? Tem que tirar o leite dela. Não. Eu saio toda sexta. Eu saio pra comer alguma coisa, fazer um lanche com a família. Não, não pra festa. Festa eu nem gosto de festa. Tenho preguiça de ficar em pé. Tá louco, galera. Vim pra uma balada aí, ficar em pé três horas direto. Não, não, não. Eu tenho preguiça. Vem. Bora. Vem aqui. Ó. Vem cá. Já ia pra rua. Vem cá. Vem cá. Olha, olha. Olha lá vem a mimosa. Olha a mimosa. Anda. Meu Deus do céu, cara. Fugiu outro. O que é que eu vou fazer isso aqui? Não vai pegar no colo não. Vem, vem, vem. Anda. Oh, meu Deus, cara. Anda. Anda, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Anda. Agora fugiu outro. Pô, caramba. Vou ter que ir lá buscar o outro. Não tá fácil. Tô levando um olé dos dois. Vem. Vem, 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 vem. Tá preenha vaca, tá? De novo. Ela ganhou um terneirinho ontem e já tá esperando o outro, galera. Produção tá grande. Vem, vem, vem. Anda, ventinhoso. Vem que a vaca tá indo embora. Olha só, cara. Agora o terneiro tá indo embora. Olha só. Passa daí. Te escapa. Te escapa daí. Passa. Dois mil anos depois. Ué. O que ele tá fazendo aqui? Vem, Jorge. Toro Jorge. É o boi. É o... O porquinho Jorge. Como é que tu veio parar aí? O tamanho do bicho, galera. Tá uma tora. Ai, meu Deus. Sai fora. Vou pra fugir. Para, eu fugi o porco. Como é que ele fugiu? Vem. Entra. 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 Olha o bezerrinho querendo fugir, cara. Sai fora daí. Tá grandão, né? Tá uma tora, cara. Será que é a porca ou o porco? Acho que é o porco, né? Vem. Anda. Não passa no portão. Ai, fugiu. Perdi, perdi. Perdi o controle. Perdi o controle. Ai, ai, ai. Perdi o controle, galera. Que saco isso aqui. Agora tem que caçar eles. Tem que laçar todo mundo. Ah, os porquinhos, galera. Caramba, um monte. Cinco porco nasceu. Seis porco. Você tá doido? Por isso que o papai porco foi embora. Perdi a... Perdi o controle daqui. Cinco... Seis porco. Caramba. O papai porco foi embora. De raiva. Oh, eu tenho que tratar todo. Seis porco. Porcarada. Papai porco ficou estressado. É muito filho pra eu criar. Não tô dando conta. Tô estressado. Cadê o outro porco? Papai porco. Ó, caramba, um pouco. Coisa linda nessa linha. Vem. Tamanho do bicho. Isso aqui vamos estar quase na hora de matar, hein. Fazer um salaminho. Ah, dá pra entrar por aqui, verdade. Boa ideia. Será que ele passa no portão? Tá tão gordo. Vem. Vem, 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 vem. Vem, anda, anda, anda. Não passa. Não passa no portão, galera. Toma. Ah, barbaridade. Não passa no portão. O bicho tá na tora. Acho que ele vai pra bate, hein. Daqui a pouco ele vai pra bate. Prendendo o estábulo, né. Manejar, né, boa. Vem. Entra. Não passa no portão, cara. Tem que abrir os dois portões. O bicho tá na tora. Não passa no portão. Eu não quero matar ele. Não quero matar. Porque aí vai dar mais porquinho, né. Vou matar, vou matar. Vou matar, galera. Vou matar esse porco aqui. Ela já tá preenha de novo, né. Será que tá preenha? Não sei, né. Não. Vou fechar lá. Vou fechar lá. Vem. Vai todo mundo pra dentro. Vai. 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 Vem. Vem pra dentro. Vem. Vou fechar isso aqui pra trazer ele pra dentro. Vem. 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 Olha os filhotinhos. Seis filhotinhos. Toma. Agora eu quero ver. Boa. Agora abro as duas porteiras. E pego ele. Fugiu. Como é que ele fugiu, cara? Desse tamanho. Pulou a cerca? Agora tu vem, né. Vem pra cá. Anda. Tá, mãe. O bicho tá um gigante. Vamos ver se tem ração pra eles agora. Seis porquinhos, galera. Seis porquinhos nasceu.